Acontece na UFPR de 10 a 12 de maio, a 18ª edição do Fórum de Dirigentes de Hospitais Veterinários Universitários. O evento anual, que já teve a nossa universidade como sede em 2017, reúne diretores de 42 hospitais veterinários de instituições de ensino superior de todo o Brasil e o objetivo é fortalecer a gestão desse tipo de unidade universitária. Esse é um evento que dá muita alegria para o universitário porque cedia um evento de um dos fóruns nacionais ligados a Andifes, os dirigentes das universidades federais, que é esse fórum dos dirigentes dos hospitais veterinários. É o fórum por excelência da discussão das dificuldades, das políticas e dos desafios desse setor importantíssimo da formação que todas as nossas universidades têm, nós temos aqui em Curitiba, como temos também em Palotina. Então, é um sinal de prestígio também para o nosso aniversário que cedia esse fórum que tem, de fato, essa dimensão nacional. A grande importância de tudo isso é que as instituições conversem entre si. Evidentemente que muitas delas têm problemas semelhantes, mas também têm soluções diferentes para problemas semelhantes e assim a gente cresce. No momento em que nós não competimos mais, mas sim somamos esforços, a vantagem que a gente tem no sentido de proporcionar o ensino de qualidade é fundamental nisso aí. Estiveram presentes na cerimônia de abertura o reitor da Universidade, Ricardo Marcelo Fonseca, o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, e reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Marcos Vinícius David, o diretor do Setor de Ciências Agrárias da UFPR, Amadeu Bonafilho, o diretor do Fórum dos Diretores dos Hospitais Veterinários, Diego José Zanarini Delfiol, e o diretor do Hospital Veterinário da UFPR, Antônio Valdir Cunha da Silva. Eles destacaram a alegria de poder realizar o encontro de maneira presencial, mesmo seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, e o importante papel que os hospitais universitários desempenham na consolidação da extensão universitária. Troca de experiência muito rica, os hospitais veterinários é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores laboratórios de ensino da medicina veterinária, e essa troca de experiência ganha os dirigentes, ganha os professores, ganha os alunos, e ganha a população, porque os hospitais veterinários, além desse laboratório de ensino, ainda é um importante instrumento de extensão, onde a gente atende a população, atende os animais de companhia, os animais de produção. Então, esse momento aqui de conversa, de troca de experiência, de apresentação de resultados, isso é muito importante para todos nós. O evento traz palestras e mesas redondas focadas no exercício da gestão hospitalar veterinária. É a oportunidade dos dirigentes entrarem em contato com realidades diferentes e compartilhar experiências realizadas por todo o Brasil. Nós temos hospitais, por exemplo, como o nosso, que esse ano completou 50 anos. Então, você tem uma experiência consolidada, seja de gestão de pessoas, gestão de orçamento e gestão de ensino, pesquisa e extensão. E, provavelmente, aqueles que ainda não comungam dessa estrutura organizacional têm a opção de escolher onde se adequa a sua realidade institucional, as peculiaridades do ponto de inserção. Nem todos estarão vinculados a uma instituição centenária como a nossa, né? E tem essa experimentação que está ligada a um curso que já ultrapassa os seus 80 anos de existência. A vontade de falar, a empolgação, de compartilhar a experiência de uma maneira clara, objetiva, onde a gente conta, inclusive, as dificuldades que nós encontramos.